Fala pessoal, eu sou o Tiba e hoje estamos aqui para falar sobre um destino incrível que com certeza vai entrar para a sua lista de lugares para visitar, a República Dominicana. Eu estive lá em 2022 e é simplesmente fantástico. Então primeiro já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre os melhores destinos ao redor do mundo e é claro, se você já visitou a República Dominicana deixe aqui nos comentários sua experiência e dicas para a galera. A República Dominicana é um país de mais de 48 quilômetros quadrados de extensão localizada na região da América Central e tem como a capital de Santo Domingo. O território dominicano ocupa aproximadamente 64% da ilha de São Domingo ou Ilha Espanhola banhada pelo Oceano Atlântico Norte e pelo Mar do Caribe e também faz divisa com Haiti. A República Dominicana é simplesmente um paraíso no Caribe. Praias de águas cristalinas, areia branquinha e sol que me manda a trégua. Um dos destinos mais badalados da sua região, e não é a proa, né? A capital Santo Domingo, cheia de história e cultura, não deixa de visitar a Zona Colonial, que patrimônio mundial da Unesco, com as suas ruas de paralelo epípedo, prédios coloniais e museus que vão te transportar no tempo. Agora se você é fã de praias, paradisíacas, Punta Cama é um lugar. Resorção inclusivo, aquelas piscinas infinitas, maravilhosas, coqueiro por todos os lados, e é claro, o mar azul de tirar o fôlego. Um destino perfeito para relaxar e curtir as férias. E não podemos esquecer das atividades aquáticas, snorkel, mergulho, passeios de barco. A República Dominicana é um lugar ideal para quem quer curtir aventuras no mar. A cultura dominicana também é um espetáculo à parte. Se você está planejando uma viagem a Punta Cama, não pode deixar de conferir uma das experiências mais incríveis e animadas da região, Cocobongo. Cocobongo é uma famosa casa noturna de shows em Punta Cama, que oferece um misturão de entretenimento, música, danças e performances de alto nível. Localizado em uma movimentada área de entretenimento de Punta Cama, o Cocobongo é conhecido por suas festas espetaculares e atmosferas contagiantes. Uma das coisas marcantes do Cocobongo é ser o espetáculo ao vivo, que combina música, luz e efeitos especiais. É um lugar perfeito para quem busca experiências noturnas e inesquecíveis, em meio a um ambiente vibrante e festivo. Vou deixar um vídeo aqui no card quando eu estive lá. E lembre-se de reservar seus ingressos com antecedência, já que o Cocobongo costuma lotar, especificamente durante a alta temporada. Se você é daqueles que curtem festa, música boa e a atmosfera animada, o Cocobongo Punta Cama é definitivamente o lugar certo para você. Vamos falar um ponto super importante para quem está planejando sua viagem internacional, especificamente para a República Dominicana, a questão do visto. É uma boa notícia que brasileiros não têm necessidade e não precisam se preocupar com o processo. A República Dominicana é um destino bastante acolhedor e oferece facilidade na entrada, sem necessidade do visto, para cidadãos de várias nacionalidades. Entre essas nacionalidades, inclui muitos países, América Latina, Europa, Ásia e até mesmo alguns países africanos. Isso é ótimo porque simplifica bastante a preparação para a sua viagem. Além disso, é importante destacar que, embora o visto não seja necessário para muitos visitantes, é fundamental garantir que você atenda todos os requisitos de entrada. Possuir passaporte válido, em alguns casos apresentar comprovante de meios financeiros para estadia e comprovante da vacinação contra a febre amarela. Portanto, se você está pensando em explorar as belezas da República Dominicana, dá uma conferida nas exigências de entrada do seu país. Faça os preparativos para a sua viagem ser inesquecível, sem se preocupar com o burocracia de vista. Então, pessoal, se você está pensando em um destino para as suas próximas férias, a República Dominicana é uma escolha certeira. E aí, gostaram das dicas? Comenta aqui embaixo se vocês já visitaram ou ficaram com vontade de conhecer. E não se esquece de compartilhar esse vídeo. Valeu, até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí